As eleições serão daqui a quatro meses. Enquanto os eleitores se preparam para a escolha dos seus candidatos, é importante também saber as diferenças entre os votos branco, nulo e também as abstenções. Optar por uma dessas escolhas sem ter informações precisas é saber que o seu voto pode gerar consequências, desperdiçando a oportunidade do efetivo direito de exercício da cidadania através do voto. Hoje fomos às ruas saber se os eleitores conhecem essa diferença. Acho que nulo não serve para nada, e nem branco. Já votou desse tipo alguma vez? Já optou por esse tipo de voto? Não, sempre votei normal. Sempre votou certinho. Não, eu não sei, eu não entendo muito essas coisas. E já votou nulo ou branco alguma vez? Não. Não? Sempre votou em algum candidato? Sempre votei, mas não entendo muito essas coisas não, tá? Eu acho que o branco é quando você não tem essa incerteza do que você quer, né? E o nulo, eu acho que você chega lá e rabisca, faz qualquer coisa. E você já optou por uma dessas opções de voto? Não, eu nunca fiz. Sempre escolhi um candidato? Sempre escolhi. Espero que dessa vez também me decepcione, né? Mas então, qual é essa diferença? Hoje vamos orientar você, eleitor, a fazer a melhor escolha e se informar sobre essas opções de voto. Voto branco ou nulo? O voto em branco acontece quando o eleitor aperta a tecla branco na urna eletrônica e depois confirma. Já o voto nulo ocorre quando o eleitor digita um número. Mas qual a diferença entre eles? Na prática, não há diferença, sendo ambos desconsiderados para fins de se obter a candidata vencedora ou candidato vencedor. Se o cidadão votar em branco ou votar nulo, serão computados os seus votos. Mas essas escolhas não interferem na soma que elege quem obtiver mais votos válidos. Os votos válidos são os dedicados a alguém ou algum partido. No caso do voto da legenda, as opções branco ou nulo servem apenas para fins de estatística. Há um boato comum de que se a metade dos votos forem nulos, a eleição seja anulada. Mas isso não é verdade. O que ocorre é uma interpretação errada do artigo 224 do Código Eleitoral, que prevê a realização de novas eleições, caso a nulidade atinja mais da metade dos votos. No entanto, essa nulidade mencionada no artigo 224 não se relaciona com os votos nulos atribuídos pelo eleitor nas urnas. Ela ocorre quando um candidato eleito com mais de 50% dos votos válidos tiver posteriormente a diplomação, o seu registro de candidatura indeferido ou seu mandato cassado. As abstenções. Elas representam o número de eleitores que não compareceram para votar. É importante ressaltar que o eleitor que não puder comparecer à votação deve justificar a sua ausência. Do contrário, sua situação perante a justiça eleitoral ficará irregular, o que poderá acarretar em uma série de problemas, como a impossibilidade de se inscrever em um concurso ou prova para cargo ou função pública. Também não pode tomar posse em cargo público e renovar matrícula e estabelecimento de ensino oficial, entre outros. Independente da sua escolha, informe-se antes de tomar qualquer decisão. Não deixe de exercer o seu direito de cidadão, votando e escolhendo seus representantes.